Eu tô passando aqui pra primeiro agradecer a Carol, a Caroline Caracas, pela contribuição enorme que ela teve na minha mudança de vida profissional, na minha carreira. E hoje eu sou uma pessoa que tá conseguindo viver já de vender cursos online, coisa que eu não imaginava nunca que isso ia ser possível. Eu me chamo Cláudia, eu sou fisioterapeuta, sou acupunturista, aromaterapeuta, durante mais de 10 anos tive clínica cheia, com lista de espera, amava o que eu fazia, atendia das 7 da manhã a quase 9 da noite, final de semana se fosse necessário, como a gente que é empresário nunca para, estão coordenando equipe e tudo. E eu amava fazer aquilo, só que chegou um momento que eu comecei a ver que eu estava cuidando somente da saúde dos outros em detrimento da minha própria. Eu não conseguia ter uma rotina de horário de alimentação definida, de horário de sono bom, de exercício corretamente, de meditação como eu sempre fiz. Tava conseguindo me sentir totalmente esgotada com a rotina que eu tava levando. Numa decisão familiar, a gente resolveu vender a clínica, e logo em seguida eu tive um problema de família muito sério, que eu precisei ficar quase um ano sem atender, direcionei toda a minha atenção para a doença da minha mãe, que já partiu desse plano. E foi durante esse ano que eu falei, gente, eu preciso achar uma forma de valorizar o meu tempo e o meu conhecimento, tantos anos, tantas especializações, mas que não seja somente comigo presente ali. Porque chegou um momento em que eu não tinha mais horário, não tinha mais como render mais para a clínica, além de assistir mais pessoas. Eu não tinha, o profissional autônomo chega num limite, ele não consegue passar além dali se ele quer manter qualidade de atendimento, e é algo que eu prezo muito. Então eu não queria colocar seriados, os atendimentos, assim, um a um, mas tem limite, né? E aí eu fui estudando, estudando, enfim, comprei dois cursos da Carol, o Arras no Insta, porque eu queria entender como é que o Instagram podia funcionar a meu favor. O que eu precisava fazer para isso acontecer? E como a Carol falou, é método, né? A gente precisa entregar conteúdo, ser útil, útil para as pessoas, e aí as pessoas vão perceber essa questão genuína da gente estar se doando para entregar o nosso conhecimento em troca, em algum momento, de a gente poder vender alguma coisa. Porque a Paula Abreu, que é outra mulher incrível, que eu me inspiro muito, que eu também sou aluna dela, fala, as pessoas às vezes querem te pagar para aquilo e você não tem nada para oferecer. Então, olha, e depois veio o Empreenda-se, e aí durante os webinários do Empreenda-se, eu não sabia como especificar, e a Carol falava, só vem se especificar, e eu falei, meu Deus, eu tenho tanta coisa para ensinar, eu quero ensinar tudo, né? E isso é muito difícil, realmente, conseguir direcionar para uma coisa, escolha uma coisa. E aí, num dos webinários, eu falei de várias mil ideias que eu tinha na minha cabeça, e ela, não, não está específico, não está específico, já tem demais, isso aqui não vende, e eu saí de lá, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí foi estudando, 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 acompanhando, lendo, tentando entender como um serviço autônomo de saúde poderia virar um serviço online. E olha, depois de muito estudo, muito acompanhar essas pessoas que me inspiram no marketing digital, e entender como é que elas fizeram a transição de carreira, entender principalmente que não adianta só vender, né? A gente tem que mostrar a cara, a gente tem que conectar, a gente precisa desenvolver esse carisma, porque as pessoas querem saber quem está por trás da venda. E aí, quando eu consegui colocar isso em prática, mesmo no Instagram, sem muitos seguidores, mas são pessoas que estão engajadas comigo, hoje eu já estou no meu terceiro curso online, que foi lançado durante essa quarentena, um por mês, todos ao vivo, direcionei para o público de aromaterapia, porque eu entendi que as pessoas estavam precisando de algo que resolvesse a dor maior delas, que era o estresse, ansiedade, mais medo, muito mais pânico, aumento dos casos de depressão. E eu sei, pela minha prática clínica, que existem ferramentas muito boas que as pessoas podem fazer, e os olhos essenciais são uma delas. Então, direcionei para isso, já estou indo para a minha terceira turma. As turmas têm dobrado de volume, de tamanho de alunos a cada lançamento, porque eu estou começando a aprender que realmente essa metodologia funciona. E estou aqui para contar a história, mas principalmente para te agradecer, Carol. Você fez muita diferença na minha vida, não só na minha vida profissional, mas como pessoa mesmo, sigo os teus passos, te admiro muito, e estou aqui para pedir para você continuar, para inspirar a vida de mais e mais mulheres, porque a gente consegue, quando a gente se dedica a estudar, não estar atrás da pílula mágica, tem paciência para as coisas, e continua na consistência das publicações, entregando muito conteúdo, a coisa retorna. E retorna mesmo, e hoje eu já estou conseguindo viver disso. Então, é muito legal poder estar aqui para contar a minha história. Obrigada!